Oi. Oi. Até já não disse que ia buscar o sofá caralho. Até já não disse que ia buscar o sofá. É que tipo... Estás a perceber não é? É que eu quero pôr isto tanto a dar quanto tu, meu. E... E não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. É que o saco da minha arma... Eu vou começar os tiros. Eu vou começar os tiros. Vá, depois de dar para não incêndio Josephson que fecha o seu corpo. vão, pessoal, para montar. Você vai buscar a sua casa de box. Ja, depois eu vou passar. Um chakra que é muito bem para fazer.